Está marcado para hoje a primeira audiência de instrução e julgamento do caso do assassinato do soldado Marcos Rodrigues Ferreira, de 40 anos, o crime que ocorreu em julho deste ano. O caso chamou a atenção porque a mulher, acusada de mandar matar o marido, chegou a chorar no velório e beijou o esposo no caixão. Meu Deus, isso vai ser feito, isso vai pagar, isso pode ficar sossegado. Durante a investigação da divisão de homicídios aqui da capital, os policiais prenderam Carla Fernanda Menezes, de 33 anos, esposa do policial militar e o soldado do exército, Fernando Lemos, de 18, acusado de efetuar o disparo que matou o policial. O Fernando não conseguiu efetuar mais disparos no Marcos porque houve uma pane, ou melhor, um defeito na arma que ele não conseguia disparar. Durante a audiência de instrução que acontece nesta terça-feira aqui em Curitiba, serão ouvidas pelo menos 10 testemunhas, além da delegada Aline Manzato, responsável pela investigação por parte da divisão de homicídios e proteção à pessoa aqui de Curitiba. Depois desta audiência, o juiz Daniel Avelar vai definir se os acusados serão julgados aqui na capital.